Hoje é dia de decisão. O Cruzeiro pode se consagrar tricampeão do Campeonato Brasileiro logo mais em cima do Vitória. E quem acompanha tudo direto de Salvador é o repórter Ricardo Feller. Boa noite, Feller. Olá, Monique Fernandes. Boa noite a você. Um abraço aos amigos em toda Minas Gerais. Na verdade, estamos aqui no barradão, local do jogo entre Vitória e Cruzeiro. Daqui a pouquinho, às 8h50, horário local de Salvador. Aqui não tem horário de verão, portanto, uma hora atrasada em relação a Belo Horizonte, ao Sudeste, ao Sul do Brasil. 9h50 começa o jogo em Belo Horizonte, transmissão da Band News FM com o nosso grande Everton Guimarães. Temperatura aqui na casa dos 31 graus agora, muito quente, muito calor em Salvador. Agora quente, quente, quente mesmo, deve estar o jogo, porque o Vitória está ali pertinho do G4, busca uma vaga dos quatro colocados para buscar libertadores. E o Cruzeiro, claro, pode sair daqui hoje campeão, aliás, tricampeão brasileiro. Para isso, pode até perder, viu? Se o Atlético Paranaense não vencer o Criciúma no Sul do país, o Cruzeiro será tricampeão brasileiro. Se vencer, empatar, ou até mesmo com uma derrota, há muitos cruzeirenses aqui vindo para cá, muitos torcedores. A torcida cruzeirense deve lotar o estádio, a parte que lhe cabe, não é verdade? E cerca de 35 mil torcedores devem encher o barradão, jogar. Se o Cruzeiro não tem, o Cruzeiro hoje tem três desfalques, viu? O Ceará está suspenso, o Everton Ribeiro também suspenso e o Newton Condores no joelho direito não joga. São os três desfalques do Cruzeiro, mas o time está confiante de sair daqui já, já, logo, tricampeão brasileiro. Essa é a expectativa dos mineiros da parte azul e branco de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Monique, volto contigo. Boa noite. Muito obrigada. Focados no título do Brasileirão, os jogadores do Cruzeiro têm hoje à noite dois desafios, o calor e também a baixa de alguns atletas. Dois motivos para o Cruzeiro se preocupar, além do calor. O Vitória só perdeu uma vez em casa neste Brasileirão. E o time luta diretamente por uma vaga no G4. É um jogo muito difícil, jogar lá na Bahia sempre é complicado, jogar contra o Vitória lá é muito complicado, muito difícil, porque lá é muito quente. Everton Ribeiro e Ceará estão suspensos. O desfalque de última hora é o volante Newton, poupado com dores no joelho direito. Henrique, vice-campeão da Libertadores em 2009 e vice do Brasileirão de 2010 pelo Cruzeiro, já não vê a hora de gritar é campeão. A gente como atleta, como profissional, a gente fica honrado e feliz por estar fazendo parte dessa história. Uma vitória a mais e o Cruzeiro coloca as duas mãos no caneco. Aí sim, milhões de torcedores poderão dizer. Obrigado! O atacante Jô deve continuar no Atlético até pelo menos em 2016. O reajuste salarial do jogador já foi acertado e registrado na CBF. Nos próximos dias, deve sair a renovação do contrato, que era até dezembro de 2015 para o fim de 2016. Dessa forma, o Atlético ganha fôlego em possíveis conversas com clubes de fora interessados na compra do atacante. Jô chegou ao Atlético em junho de 2012. E esse ano ganhou a chance na seleção brasileira ao ser convocado pelo técnico Felipão. E agora, as especulações do futebol se voltam para o técnico Cuca. Notícias estão sendo publicadas sobre possíveis sondagens do Palmeiras e Fluminense no trabalho do treinador do Atlético. Hoje, nossa equipe conversou com o empresário do Cuca, Eduardo Duran, que negou qualquer negociação. Ele disse que Cuca continua no Atlético em 2014. Aberta hoje em Belo Horizonte, a exposição que traz 500 obras do artista Amilcar de Castro. Amilcar de Castro, nascido em Paraisópolis, sul de Minas, um mestre das artes plásticas. Já dizia que a originalidade vinha do silêncio e do olhar para dentro à procura da origem das coisas. E essa originalidade pode ser apreciada através dos desenhos que deram vida às esculturas. Nesta coleção dá para ver os traços, cálculos, ângulos e até uma receita de espaguete com atum. O que as esculturas de Amilcar representam? As interpretações são variadas, dependendo do ângulo em que são observadas. Das pequenas maquetes de papel e aço inoxidável, as grandes telas que tomam conta das paredes. O Amilcar é um nome internacional com uma obra vasta, que está sendo mostrado em uma grande quantidade dessa vez, inclusive vários trabalhos inéditos. E isso, para a gente, era um atrativo muito grande. Um artista mineiro, de expressão internacional, com uma qualidade de obras que todos vão poder conferir aí. Fantástico. Esta sala, que fica no terceiro andar do prédio, abriga esculturas que chegam a pesar mais de 350 quilos. Mas para elas chegarem até aqui, foi preciso ir salas pela janela. A estrela é considerada uma das obras mais importantes de Amilcar de Castro. Cada ponta tem um metro e vinte centímetros em todas as direções. Aqui, o trabalho feito no exterior, durante o tempo que ficou fora. Ele experimentou a sua arte na madeira. Mas o vidro e as cores também fazem parte da arte de Amilcar, a partir dos anos 80, quando se aposentou. Pelas letras, ele também se enveredou através de manuscritos de poemas. Livros sobre o escultor e a obra dele também foram escritos. O artista fez das chapas de aço folhas de papel. Ele cortou, dobrou e agora o plano, que era liso, se projeta no espaço. As obras de Amilcar de Castro ocupam os corredores do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. A visitação é de graça, das nove da manhã até as nove da noite, com exceção das terças-feiras. Eu me despeço aqui. Uma boa noite para você e até amanhã, às seis e cinquenta da noite. Espero você.